Dessa vez a gente trouxe um vejo que mancha de videogame. Então, gente, ó, hoje, é isso. Pela primeira vez, gente educada na live, de gente que conhece de videogame. Aproveitem que não é sempre que isso acontece. E eu posso dar desconto, eles têm medo, eu não. Fora a situação. E sete big uncle, que tá agora louco. Olha o desconto, portanto. É isso, é isso aí. Então, hoje tem desconto, tem zoeira, tem o Moura que manda bem pra grama. Tá nervoso, mas logo ele vai se soltar aí. É lógico. E vai dar desconto, bicho. Não tem pra ninguém. Era pra mim, Thaís? Era. Eu juro, era pra mim, Thaís. Thank you. Era pra mim Thaís, mas eu resolvi vir dar um rolê. Aí eu vou mostrar pra vocês aonde casualmente eu estou agora. É só ler lá, ó. Vai lendo aqui atrás, aqui, ó. Verdinho de jumento. O vilão já... Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Consegui, consegui quatro Forza em mídia física, mas já vendeu os quatro, tá? Dois foi pra mim. E um pra mim. Nossa, tá o museu dos carros. Que da hora. Sejam bem-vindos todos à live da Casa do Videogame. Apesar de atrasado, nós estávamos na NASA. Não deu pra mim entrar e fazer a apresentação porque eu estava dirigindo. E é longe de onde eu estava até aqui. Murakami, parabéns pela sua apresentação e pelo início da live. Show de bola. Quem não comprou o Mario Wonder, dançou. First print errado. Quem não comprou, corre atrás. Porque você está perdendo uma chance de ter um item diferenciado. Aproveita que o Gilão está aí, Gilão. Obrigado, viu? Aproveita que o Gilão está aí. Pega na Mr. Games, que ele deve ter do lote dele aí ainda. Se você não pegou o Mario Wonder errado, a Nintendo vai recolher e o first print já era. Ele vai simplesmente virar um Revelitons da vida. Quer comprar uma mídia errada? Quer comprar um negócio que vai valorizar amanhã? É agora. Mario Wonder, nem sei se sobrou. Se não sobrou, dançou. Porque eu já pedi reposição. A gente pediu 12 cópias. O Mura colocou 5 para vender. E eu falei assim, ó, me vê mais 12. Aí ele falou, esquece, já era. A Nintendo já saiu picotando. Então, Mario Wonder, se você não pegou errado, corre atrás, porque senão você se fudeu. Eu vou tentar mais umas 20, 30 peças. E o Gilão acho que está correndo atrás de mais peças também, porque parece que a dele acabou. Então, se você não pegou o Mario Wonder errado, corre. É só o first print que está assim, tá? Se você não conseguir, se fudeu. É só o brasileiro que está errado. Vai valorizar na certeza. Gilão, para de queimar meus produtos, que quando eu voltar, eu vou lá na Mr. Games, vou acabar com a sua loja, seu safado. Eu nem comecei ainda. Tem acessório para cá. Eu tenho personal com o acessório que tem aqui. Ele não está sabendo dos acessórios. Ele não está sabendo. O rei dos acessórios aqui, ó. Nós escavamos. Ó. Não estou falando de acessório não, gente. Ele falou para nós. O Gilão, a gente veio no Desert Land. Não veio, Gilão? Não lembro se eu estava com você. A gente veio, né? Veio. Estou no Desert Land aí, ó. Para quem viu a viagem que eu fiz com o Gilão. Aí hoje eu trouxe o Shira e o Dijair aqui. O Dijair já chorou bastante na NASA. E aí a gente vai aqui visitar o Desert Land, curtir um pouquinho. Ó. Recado mega importante para vocês, tá? Um. Mídia física de Xbox clássico nem nos Estados Unidos. Está foda. Zerado. Eu estou levando... Quatro Starfield. Duas latas. E dois normais. Estou levando quatro Forza. Os quatro vendidos. Se eu achar mais, eu pego mais. E estou levando um ou outro para a minha coleção aí, que daí não é da conta de vocês. É... Não tem Mario Wonder aqui, tá? Já vasculhei. Ah, estou levando dois mortais. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Halgert's Legacy, que já saiu tem o quê? Há cinco meses, essa porra? Eu comprei que eu não fui aí. O Halgert's Legacy, aqui nos Estados Unidos, para o Xbox, ainda é preço cheio. 59 dólar. Tá? Então, está bem difícil comprar lançamento aqui. Está bem complicado. Só para você ter uma ideia, qualquer lançamento aqui é 69 dólar. Com dólar, há 5,27 a conversão aqui. Então, está bem treta. Dê valor nos Xbox. Comece a guardar. Porque, mano, na boa. Ó, Forza. Eu peguei quatro. Calcula aí. Pega a calculadora aí para mim, Moura, por favor. Moura, Gilão. Pega a calculadora aí. Calcula aí. 69 mais 6,5%. Aí multiplica por 5,28. E daí coloca mais 60% de taxa. E custo aí? Mais 60% de imposto. Mas deu pouco. Deu 600 conto. Caralho. Custo. Custo. 600 conto. Não tem como trazer. Não tem como levar para vender. Não tem como levar para vender. Ninguém vai pagar. Entendeu? Ninguém vai pagar. Então, assim, só para vocês terem o que querem. A gente está... Eu estou tentando procurar, mas não adianta. É 69. É preço fixo. Lançamento. Esquece. Eu vou fazer uma live, provavelmente, na semana que vem, em loja. Vou deixar para vocês verem o quanto está aqui e fazer calculando para vocês. Eu quase não vou levar game nessa viagem. Está bem difícil. Diferente da viagem que eu fiz com o Gilão, está bem difícil. Game aqui está bem caro. Mas é isso. Gilão, obrigado mais uma vez pela ajuda aí. Eu confio plenamente no time que eu tenho. Gilão, com essa força aí. Sensacional. Aquece meu coração. Mura, parabéns. Isso aí. Mano, queima. Põe fogo. A live é sua. A loja é sua. Eu estou nos Estados Unidos. Galera que está no chat, pelo amor de Deus. Só paga. Eu quero gastar. Paga, mano. Paga, paga. Paga e compra. Eu quero gastar, mano. Eu não quero nem saber. Só paga. Beleza? Eu... Vamos para você, Gilão. Antes que vocês perguntem aí. Antes que vocês fiquem me perguntando. Gilão, não. Você está gastando dinheiro nada. Você é econômico. Sou o caralho. Eu vou andar de kart elétrico daqui a pouco. Está maluco, irmão. Me respeita. Então, ótima noite para vocês. Não vou ficar na live, tá bom? Não vou ficar na live para não atrapalhar e não colocar pressão no Mura.